Fala aí pessoal, prazer com vocês. Eu sou a Letícia Ruiz e bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. Ai, 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 galera, é o seguinte. Eu tô bem preocupada com algumas coisas que tá acontecendo na minha vida, porque minha vida tá um caos ultimamente, desde o momento que a Stephanie apareceu na minha vida, no momento que eu tô com o Vini. Eu não tô querendo dizer que eu estou com o Vini, eu estou namorando ele, que eu estou ficando com ele. Não, eu, o Vini, a gente só é amigo. Eu quero que fique bem claro pra vocês. E assim, não sei o que tá acontecendo com a Stephanie, ela tá louca, ela tá querendo me bater. E seguinte, na última vez que ela veio aqui em casa, a gente brigou e ela deixou um roxo aqui na minha perna. E é sério, olha isso, mano, tá muito feio. E seguinte, como ela é mais forte que eu, ela é mais velha do que eu, eu não consigo ganhar de uma briga, porque assim, ela fala umas coisas que dá vontade de dar um soco na cara dela, assim, não tem base não. Mas enfim, eu tive uma ideia e fiquei pensando uns tempinhos aí pra eu conversar com a Nath sobre isso. A Nath não tá sabendo de nada o que tá acontecendo. Tipo assim, não sabe de nada. Eu acho que ela nem tá vendo os vídeos do meu canal e eu vou falar tudo pra ela e vou explicar tudo o que tá acontecendo. Porque assim, eu tô precisando de ajuda, porque a Nath é mais forte, eu acho que ela é mais velha que a Stephanie. Enfim, eu tô ficando bem preocupada com isso e eu vou conversar com a Nath. Vou mandar uma mensagem pra Nath falando que eu quero conversar com ela e tudo. E a Nath é a pessoa que tá comigo sempre. Ela sempre tá me ajudando, em qualquer momento, ela sempre tá comigo. Enfim, vou mandar uma mensagem pra ela, vou falar pra ela, vem pra cá, acho que vou ligar pra ela, não sei, vou mandar um áudio. Enfim, ai, eu tô ficando até apavorada. Porque, mano, ela fez um caos. Ela veio aqui no meu quarto, gente, e ela fez uma bagunça. E também ela quebrou o quadro do Zanella. E assim, gente, pra quem sabe, ela ficava com o Zanella, só que agora o Zanella, ele tá ficando com a Manu. Então, tipo, mano, super bem. Eu sou amigo do Zanella até hoje, a gente se fala às vezes. Mas, assim, não tenho por que ela fazer isso, porque não superou. Foi ela, tipo, o problema é dela. Enfim, gente, vou deixar um trechinho pra vocês verem como que isso aconteceu. Nossa, rachou, velho, hein. Calma aí. Ai, meu Deus! Mano. Tô mirada, que maluca. Mano do céu. Stephanie, o que que é isso? Por que isso é assim, velho? Não é, mano, você tem que falar com o meu amigo. Não, eu tenho por almas com ele. Enfim, gente, como vocês viram aí, ela fez um caos no meu quarto inteiro, ela quebrou o quadro. E eu tô ficando meio apavorada, mas, enfim. Vou ligar pra Nath agora, conversar com ela sobre isso. E eu vou falar pra ela vir pra cá. Gente, vou mandar uma mensagem aqui pra Nath. E vou mandar um ótimo pra ela, soma pra ela vir pra cá. Oi, Nath, tudo bem? Então, queria conversar com você sobre algumas coisas. Você podia vir pra cá daqui a pouquinho. Ó, gente, ela mandou... Oi, bebê, o que aconteceu? Eu vou falar pra ela vir pra cá. Eu vou falar pra ela vir pra cá, porque eu conto pessoalmente que é melhor. Vem pra cá que eu falo pessoalmente. Tudo bem. Enfim, gente, a Nath falou que tá vindo pra cá. Vou esperar ela pra vir pra cá. E eu vou explicar tudo o que tá acontecendo pra ela. Galera, é o seguinte, a Nath mandou mensagem falando pra mim que ela já chegou aqui em casa. Então, eu vou descer e vou abrir pra ela. Enfim, bora lá. E eu vou explicar tudo o que tá acontecendo. E ela é obrigada de me ajudar com tudo o que tá acontecendo na minha vida. Porque, né, tá comigo sempre. Ó, vou abrir aqui. Pode entrar, fique à vontade na sua casa e me casa, entendeu? Me casa, sua casa? Me casa, sua casa. Nath, do céu. Eu tenho uma notícia que não é super legal de comentar e eu já vou falar direto, né? Você sabe como eu sou e eu gosto de já falar direto. Sem rolação. É o seguinte, sabe aí, Stephanie? Você sabe, né? Vamos perguntar pra mim, tá? Tudo certo? Não, tá. Você fez alguma coisa? Que eu saiba, o Vini não fez nada na minha... Né? Por enquanto. Ó, a Nath vai explicar tudo o que aconteceu. Tipo, tudo o que aconteceu, ela apareceu na minha vida. Nada? Tipo, nada? Nada, nada, nada? Só sei do Vini, né? Que é o que vocês estão falando, que eu até participei de vocês. Aham. Esperando vocês, mas do mais eu não tô sabendo de mais nada, não. Ó, o seguinte, você sabe... Ó, gente, eu e o Vini, a gente é só um mico. A gente é só... Para com essa cara aí, Ju. É sério, eu juro pra você. Mas seguinte, ó, vou explicar tudo do zero. Enfim, eu não conhecia ela, não conversava com ela, eu vi elas no rolê, mas nem... Tipo, nem dava olho, nem nada, porque, tipo assim, eu não vou cumprimentar uma pessoa que eu nem conheço, nem vejo no dia a dia. E seguinte, eu e esses tempos eu comecei a conversar com ela, tipo, na amizade, porque ela era amiga do Vini, aí eu comecei a conversar. Só que uma hora, ela começa, tipo, se jogar no Vini, tipo, fazer tudo que você pode imaginar pra ferrar a gente. E assim, a gente não tem nada, não sei o que ela pensa. E assim, um dia ela veio aqui em casa, o Vinicius trouxe ela aqui. Mas por quê? Ah, não, 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 não é do nada, esqueci de falar o mais importante. Eu vi os dois juntos no shopping, eu tava espionando eles, aí diz o Vini que ele estava, tipo, desabafando. Tá ficando alguma coisa assim? Ah, sei lá, não sei. Olha, se eu pego esse Vini, olha. É que assim, eu não sei, mano, eu tô ficando muito assim, sabe? É que eu tô, é, ficou... Mas enfim, e aí? Ela apareceu aqui? Ela apareceu aqui, eu espionei ela no shopping, aí eu falei assim, tô espionando eles. Vamos ver no que vai dar. Aí, Stephanie apareceu, tudo. Depois que você olha o meu vídeo, eu te mostro o vídeo, tudo que eu até gravei. Aí, eu te mostro esse dia, aí o Vini, os dois vieram aqui em casa. Ah, você que chamou então? Não, eu não chamei, aí ele trouxe ela aqui. Ah, você chamou ele e ele trouxe ela? Isso. Aí, ela veio aqui. Mas vocês são amigas então? Quem, eu e ele? Ou eu e ela? Não, eu não trouxe ela. Não. Ele trouxe aqui, vocês não são amigas? Não. Aí, beleza, é o seguinte, fofoca, que boa, né? É, fofoca quentinha. Olha, é o seguinte, aí eles vieram pra casa, aí eu falei, mano, você não tava, tipo, ela disse pra mim que ela tava, tipo, com problemas familiares, com umas coisas, tipo, muito nada a ver, assim. Aí, ela veio aqui em casa, a gente fez um rolezinho, tava todos os meus amigos aqui, sabe? Os meninos, tudo, eles estavam tudo aqui em casa. Aí, o Vini já ficou bravo comigo porque tinha gente aqui em casa, tinha uma... Só menina, a única menina que só tinha era eu. E a Dara, eu acho que tava no dia também. Aí, ele apareceu com ela aqui. Apareceu. Mas já foi normal. Isso. Aí, do lado dela, ela fica de biquíni na minha casa, entra na piscina, dá o escândalo. Fica de biquíni aqui. É, 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 é tenso. Aí, ela ficou de biquíni, foi pra ela ir embora. Aí, depois de um tempo, eu falei pra ela ficar porque eu queria conversar com ela. Ela, depois, ela foi no meu quarto, bagunçou todo o meu quarto, eu falei que ela tava... Ó, lembra que eu falei que ela tava de biquíni? E ela falou que estava incomodada, que ela tava de biquíni, não trouxe roupa. Aí, ela falou, lei, posso pegar uma roupa assim no seu quarto? Eu falei, você fica à vontade, pode subir lá. Aí, meu quarto é à esquerda. Foi lá, subiu, pegou todas as roupas, jogou no chão. E ela viu um quadro. Mas por que primeiro? Primeiramente, por que que ela se achou de jeito de pegar suas roupas e jogar no chão? Eu falei, você vai pegar uma blusinha assim pra colocar no corpo, um shorts, uma saia. E é isso. E ela ficou jogando suas coisas no chão? Exatamente, não sei porquê. Ah, louca, mas e aí? E o pior, ela quebrou um quadro. Você sabe que ela ficava com os anel, né? Meu ex. Tipo assim, você não sabia? Ela ficava com os anel. Aí, eu até falei pro Vini, mano, ela tá querendo ficar com os anel. Tipo, ela ficou com os anel e agora tá querendo ficar com o Vini. Tipo, meu ex, agora, vamos supor, atual. Mas não é meu atual, tá? Relaxa. Nossa, mas nada a ver, mano. A menina é chapando. Aí, ela quebrou o quadro. Quebrou o quadro. Ela pegou o quadro e quebrou? É, pegou. Na minha frente, tacou. Na frente minha, da Dara e do Vini. E aí? Depois da ultimação, eu gravei tudo. Eu tava gravando tudo. Sorte comigo, eu tava gravando tudo. Vocês fizeram o que daí? Não sei o que eu falava. Ah, não, aí a gente se bateu. Olha o rosto que ela fez na minha perna. Vocês se bateram? Aham. Essa menina tá louca? Vem aqui na sua casa pra dar uma coisa louca. Aí, esse é o problema. Aí, como você é mais velha, você é bem maromba. Ah, você é uma maromba, hein? Maromba. Não, mas o negócio é o seguinte. E eu sou de menor, tudo. Eu poderia muito bem ligar a populicinha e denunciar. Mas, tipo, meu coração é muito... Tipo assim, eu acho que... Vamos tentar conversar com ela primeiro. Porque nada a ver o que ela tá fazendo. Primeira coisa. Se vem na sua casa, no mínimo, tem que te respeitar. Exatamente. Nossa, sim. Se você vai, a menina tá incomodada, precisa de uma roupa, você oferece roupa pra ela. Ela entra no seu quarto, você tá atacando tudo, ela pensa que tá onde? Boa pergunta. Boa pergunta. E ainda vai e quer sair na porrada com você aqui? Boa pergunta. Não, o negócio é o seguinte. A gente vai conversar com ela. A gente vai? Ah. Você vai conversar com ela certinho. Ver por que que vocês duas estão assim, por que que as duas brigaram. Porque também não tem como a gente chegar já batendo na menina, a menina batendo em você. Não é assim que funciona, não. Primeiro é a conversa. Se ela der uma de louca de novo, aí não tem como. Como assim que ela vem na sua casa e dá uma dessas? Sua mãe falou o quê? Minha mãe, ela foi pra cima. Não, não foi pra cima. Ela tentou separar, porque ela viu a briga. Meu pai também viu a briga e ficou separando a gente. Mas depois desse dia eu nem vi mais ela. Nem quero nem ver ela, na verdade. Ah, mas a gente vai botar os pingos nos vizinhos. Vai. Tá pensando que é assim? Não, gente. Ó, tá gravando um vídeo. Sou uma pessoa muito legal. Sou uma pessoa muito de boa. Mas a menina chega aqui, que é dama de louca assim. Aí não tem como também, né? Vocês vão me desculpar. Sou muito suave, sou muito tranquila. Não, sim. Eu também sou suave. Mas agora vem aqui. Joga a sopa da menina no chão. Pega o quadro, joga no chão. Vai pra cima da menina. Ah, não tem como não, velho. Não, não tem como, velho. Ah, enfim. Eu não sei. A gente vai conversar com ela, então? Vamos conversar no Mero mais duas, que agora você tá gravando. Você não contou todos os detalhes. Quero saber tudinho o que aconteceu. É, eu falei só por cima, assim. Só por cima. Retorinha, tipo, né? Eu quero saber certinho o que aconteceu. Tá, eu vou te contar. Se for no caso, você vai conversar com ela. Eu vou junto. Qualquer coisa eu vou botar lá. E é isso. Nossa, eu já fiquei puta, gente. Fiquei nervosa. Imagina eu. Eu nem sei bater. Coitada. Mas é isso. Mas aí, vai conversar. Ah, vou sentar a conversar com a Nina também, pra ver o que ela acha melhor fazer. Se a gente proibir a Nina de nunca mais aparecer. Isso tem tudo, entendeu? Tá certo. E é isso. É isso, então. Pelo menos agora eu tô à parte, porque antes eu não tava sabendo de nada. Não tava nem sabendo dessa história de você com ela, ouvindo com ela. Ela, com os anelos. Meu Deus do céu. Enfim, tava sabendo de nada. Agora, não. Espera. Agora eu tô ligada no que tá acontecendo. É, Nath, mas é isso. Eu vou explicar tudo o que tá acontecendo, tipo, em detalhes, cada momento, cada... Vou explicar certinho. Partinha pra partinha. Mas, enfim, tem alguns vídeos gravados. Eu gravei alguns vídeos, tô gravando. Eu sempre olho com o celular, porque se acontecer qualquer coisa... Porque eu sempre tô com o celular na mão. Então, já acontece tudo na hora. Vou dar uma olhada também nos seus vídeos, pra ver o que tá acontecendo. Não, perfeito. O que aconteceu. Mas eu vou explicar tudo agora. Vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. Galera, pra eu contar com o foco pra Nath, porque... É picante. É picante. Mas, enfim, gente, é isso. Tô bem nervosa, confesso, porque se um dia eu ver ela... E a Nath quer conversar com ela. Eu não quero conversar com ela, mano. Eu não quero. Porque ela é surtada. Ela dá pra cima. Eu não quero levar pra surra aqui. Imagina outro rosto na perna. Ou no braço, na minha barriga. Não vai, não. O negócio primeiro é a conversa. Não estamos dizendo que vamos pra cima da menina, nem nada. A gente vai conversar pra entender por que que ela fez isso. Por que que ela se acha no direito disso. E é isso, Tita. Já vamos resolvendo conforme for acontecer, né? Mas, enfim, vamos conversar depois? Agora. Agora, no caso, né? Mas é isso, gente. Vou finalizar o vídeo aqui. Vou contar tudo pra Nath. Cada detalhe, cada momento, cada segundo, cada tudo. Enfim, gente, é isso. Vou deixar a gente por aqui. Deixa aqui nos comentários o que que eu devo fazer. E se realmente vale a pena eu conversar com ela. Se vale a pena deixar de lado e deixar ela, tipo, ai, fica com Deus. Enfim, gente, é isso. Obrigada, Nath, por te ter vindo. Eu te amo. Eu sempre, bebêzão, você sabe? Eu sempre. Eu falei pra você vim. Eu sei. Vim aqui que nem um flash. Correi, da Nath. Tava na pressa. É, também. Falou, preciso conversar. Eu, bicho, nossa. Será que eu pensou alguma coisa? É. Mas, enfim, gente. Vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostado não, né? Mas, enfim. É isso. Valeu. Falou. Fui.